5, 4, 3, 2, 1 E aí, gente? Welcome back to my channel! Gente, olha, eu tô quase arrancando a argola da minha orelha Vim com o cabelo assim, não tá arrumado, tá? Mas você vai ter que aturar ou você vai ter que surtar E é melhor você aturar Porque se surtar é pior Tô me achando belíssima Tô sem pentear o cabelo Falei, não vou arrumar um muco só pra gravar vídeo de maquiagem Taquei uma xuxinha e vim assim, belíssima, entendeu? E é isso aí, gente Se você é novo ou nova nesse canal Claro, seja bem-vindo, bem-vindo, tá? Já se inscreve aqui nesse canal Porque tem um botão gigante assim, inscreva-se Aí vocês olham o botão e não se inscreve, gente Qual o motivo, tá? E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like No canal eu tô sempre reproduzindo maquiagem de alguém E tudo mais Vocês vivem Camila, pelo amor de Deus Tenta reproduzir a maquiagem de fulano de tal Como se eu fosse, tipo assim A maquiadora Tipo, meu Deus, né? Mari Maria Negra Mas aí vocês me pediram Ai, volta e reproduz maquiagem de alguém Faz maquiagem, maquiagem, maquiagem E aí vou fazer a maquiagem de quem? Da menina que vocês vivem comentando no vídeo Dizendo que minha voz é parecida com a dela Que é da Júlia Eu sigo ela lá nas redes sociais, entendeu? Porque eu gosto de gente que sai da louca Ela posta vários stories lá Eu morro de rir E eu vou gravar reproduzindo uma maquiagem dela A gente não vai ficar igual Porque minha cara não é igual a dela E os produtos não são iguais Mas a gente tenta trazer Ai, tô chutando o negócio todinho aqui A gente tenta ficar pelo menos parecida com a Mona, né? Com o rosto ficar um pouquinho mais bonitinho Igual dela Mas é isso aí Vamos ver se a gente vai gastar maquiagem Esse negócio vai funcionar Porque não adianta nada A gente se encher de maquiagem de produto E ficar com a cara chupando manga, entendeu? Não, tem que passar maquiagem e ficar bela Porque eu não tô gastando maquiagem à toa Vocês estão ouvindo minha voz assim É porque eu tô resfriada E eu já tô aqui cheia de papelzinho pra suar o nariz Gente, a pior coisa é ficar resfriada no calor Porque eu tô aqui como? Doida pra ir pra praia pra tomar o açaí Não posso Fico só chupando o dedo na vontade Mas vamos começar a maquiagem Vamos lá Vamos começar aqui o negócio Gente, me dá um ordem Porque eu deixo o negócio aqui, ó Todo separado pra fazer a maquiagem Pra na hora que começar Só chegar lá, pum Botar a mão e pegar Chega na hora, some tudo Fico, olha, indignada Quando eu deixo tudo separado Na hora, some tudo A unha é de gel Essa que quebrou Então se vocês verem esse dedo menor aqui Vocês vão ignorar E é isso aí Vou começar com o quê? Com a sobrancelha bem linda, gente Porque você pode sair sem base Você pode sair sem pó Mas você sair sem a sobrancelha feita De jeito nenhum Então a gente vai começar aqui na sobrancelha O que acontece, gente? Ela passa lá a sombra preta Mas eu vou passar duas coisas Primeiro eu vou vir com o lápisinho aqui Pra fazer o contornozinho da sobrancelha, tá, gente? Eu passo o lápis só em volta Como vocês estão vendo Deus não me abençoou com a sobrancelha Entendeu? Então a gente tá com a lápis de sombra Dá pra ficar falando muito quanto faz a sobrancelha não Senão vai ficar aquela coisa Igual a sobrancelha da Nike, tá? Uh, 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 uh caminho sem volta. Às vezes eu tô no meio da rua, igual uma chonga, e fico fazendo esse barulhinho. Pessoal ficou limpar minha cara assim, gente, o que essa garota tá pensando? O que ela tá fazendo? Mas não tô nem aí, porque eu não ligo pra opinião alheia. Pronto, ó, já passei aqui o lápis em volta, só pra dar aquele contornozinho lindo, e aí agora eu vejo qual essa minha... Como é que é o nome disso, gente? Ah, não sei não, a Sombra de Sobrancelha, é isso? Não, não, Sombra de Sobrancelha, ah, não sei o nome, gente, mas é o treco aqui, que é próprio pra sobrancelha, tá, gente, ó. Aí eu venho passando aqui pra poder preencher. Aí eu venho preenchendo aqui todinha bonitinho, ó, ó. Gente, uma sobrancelha é uma sobrancelha, gente. Uma sobrancelha não tem, cara. Traz até dignidade no rosto da pessoa, a gente pode ter a cara de cavalo. Mas se a sobrancelha tiver perfeita, nossa... Para, 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 para! Olha como ela tá. Toda torta a sobrancelha, né? Mas aí agora eu vou vir com o corretivo pra deixar ela certinha. Porque agora eu tô fazendo assim, eu venho, preencho ela, deixo ela toda torta. Depois eu venho com o corretivo aqui acertando pra ela ficar bem bonitinha, direitinha, ó. Aí você só vem no corretivo, entendeu? Acertando a sobrancelha. Pode passar bastante corretivo, gente. Não economiza não, entendeu? Vamos começar a gastar produtinho pra ficar com a cara bela. Porque a gente quer ficar na mendigaria, não dá. Então pode passar bastante, ó. Ai, gente, que linda. Calma que no final dá tudo certo, gente. Gente, aí o difícil é deixar uma igual a outra. Porque eu tenho uma cicatriz bem aqui e aí a sobrancelha é toda falhada. Mas a gente tenta deixar elas gêmeas, tenta deixar elas se amesas. Já fiz cagada, tá? Porque eu esqueci de passar lá a lágrima de unicórnio que ela passa no começo, antes da sobrancelha. Mas como eu não tenho lágrimas de unicórnio, vou passar as minhas lágrimas que eu gasto com os crushes necessários. Mentira, tá? Vou passar um pra... Ai, quase que cai o negócio na minha mão. Vou passar esse primer aqui também, que é da onde dá toque de natureza. Eu não tenho lágrimas de unicórnio, gente. Não tenho, não comprei, não ganhei. Então eu vou passar o primer mesmo aqui na cara. Calma. Aqui no olho, gente, eu vou passar o corretivo aqui pra gente vir com a sombrinha lindinha. E aqui, ó, ela começa passando uma sombra uma sombra mais clarinha aqui embaixo da sobrancelha. E eu vou pegar essa aqui que vem nesse kitzinho aqui da toque de natureza. Aí eu venho passando aqui, ó, pra poder iluminar aqui embaixo. Agora que a gente vai começar a graça da maquiagem, que é a sombra rosinha aqui no olho. Eu não sei se esse tom aqui é parecido com o dela, mas é o mais próximo que eu tenho. essa palhetinha aqui é da Zanf, da linha Pérola Negra, ó. Ah, eu acho que vai pegar. Ó, essa sombra bem pigmentada. E aí ela vem passando aqui, ó, no olho e esfumando bastante. Eu ainda acho que o rosa dela ainda é um rosa mais clarinho, mais aberto. Eu não tenho rosa mais claro, gente. E agora o que eu faço? Vou usar esse aqui. E é isso aí. Vai ter que dar certo. Não tá doendo? Não tá não? Então eu continuo esfumando, porque você só para quando a mão dói. Vem bem de levinho aqui, ó, bem maquiadora profissional, ó, ó. Esfumando. Gente, o que que eu fiz? Eu peguei um rosinha aqui, ó, de uma palheta velha que tem aqui em casa. Eu peguei esse rosa clarinho aqui, ó, e vim passando pra chegar no tom que é parecido com o dela, porque eu acho que o meu outro tava muito, muito fechado, tá? Então eu vim passando esse rosa mais clarinho pra ficar um pouco mais parecido com o rosa dela. Bom, gente, depois disso, eu vou vir com o delineador. Eu vou usar esse aqui da Quem Disse Berenice. Ó, eu vou vir passando aqui o delineador. Gente, agora a gente nem respira, nem fala nada. Gente, o gatinho tá parecendo um cachorrinho, mas aí a gente arruma pro negócio ficar mais bonito. Gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou tentar colar os cílios expostiços aqui, né? Porque a Mona inventou de colocar cílios expostiços na maquiagem só pra dificultar a nossa vida, só porque ela sabe colar, né? E a gente chega aqui na hora de colar pra fazer igual dela pra ficar bonitinho. Não consegue, mas a gente vai tentar sim, entendeu? Tô tentando até encaixar o cílio na pincel, não tô nem conseguindo. Mas, vamos lá, vai ter que dar. Ela se inventou botar cílios expostiços. Por que que você não passa um rímel pra facilitar a nossa vida? Aaaaaah! Ainda tô com esses cílios aqui lá da China que eu comprei até hoje e não consegui colar esse aqui, ó. Essa bosta. Eles querem vender pra gente por valor barato, mas tem que vender um negócio que a gente consiga colar, né? Porque tá difícil, mas vou tentar aqui. Foi! Foi! Gente, eu tô emocionada! Gente! Gente, eu consegui colar! Tô emocionada! Nunca consegui colar esses cílios da China. Gente, eu tô... Ó, não, vou nem mexer, senão vai estragar, vai piorar o negócio aqui. Gente, agora eu vou vir arrumando aqui esse gatinho, tá? Vou pegar um contorno, um... Qual o nome disso? Corretivo, ó. Eu venho passando aqui. Agora, gente, eu vou pra quê? Pra pele, bundinha de neném pra ficar aquela coisa, porque agora eu vou ficar... Ai, linda! Vou vir com essa base aqui da Ruby Rose, tá? É a L19. Eu tô fazendo essa maquiagem aqui só pra gravar vídeo porque eu não vou pra lugar nenhum. Então, eu não vou gastar minha maquiagem da MAC, tá, gente? Porque agora eu tô usando MAC, então eu me senti muito chique. Mas, né, gente, eu vou arranjar logo um lugar pra eu sair hoje, porque eu não vou ficar com essa cara maquiada em casa. Olha, gente, a base já traz uma dignidade na vida da pessoa. Olha isso, já tô digna. Vamos pro corretivo. Esse corretivo aqui também é da Toca de Natureza. Esse corretivo é muito bom. Vem com esse pincelzinho aqui de linguinha de gato. Passando aqui, ó, ó. Porque a gente fica sem dormir e aí tapa as olheiras. Julinha Peixoto, gente, isso vem com pó banana aqui. Mas antes de eu passar o pó, eu gosto de ir passando um corretivo mais claro aqui. Tá? Então, ó, eu venho contornando aqui. Ai, calma aí. Tô fazendo cagada já. Ó, eu venho contornando aqui pra iluminar mais. E aqui no nariz. Sabendo até a história, a gente aproveita pra falar do rosto todo. Aí agora eu vou vir com, ó, ai, esse pó aqui translúcido. translúcido. Sei lá. E já quebrei todinho. Ai, eu odeio quebrar pó compacto. Essas coisas assim. E aí eu venho com essa esponjinha aqui, ó. Passando aqui. Gente, eu vou caçar um lugar pra eu sair hoje. Porque eu não tô fazendo essa maquiagem embelecima pra ficar em casa de jeito nenhum. Vou vir aqui fazendo contorno, ó, com essa palheta aqui da Ruby Rose. Gente, Ruby Rose pisa, né? Ruby Rose não era ninguém. Olha Ruby Rose hoje, onde é que tá? E aí eu venho aqui, ó, fazendo um contornozinho aqui. Rostinho. Vem passando aqui também. Gente, tentei fazer um baby hair nesse muco, mas eu não consigo fazer baby hair. Peguei escova de dente, peguei coisa de passar nos cílios. Nada pega nesse cabelo aqui pra fazer baby hair. E no nariz, o contornozinho da Anitta, do Michael Jackson, entendeu? A gente não tem dinheiro pra fazer uma rinoplastia? A gente não tem. Então a gente faz o quê? Vem no contorno. Lindinha. Ó. Vem no contornozinho só pra fazer uma marcaçãozinha aqui. Não precisa afinar com aquela coisa de Michael Jackson fina, nariz chupado, não. Aqui, ó, com esse outro pincel aqui pra espalhar o contornozinho pra não ficar muito marcado. E aí eu venho com esse pó compacto aqui da Vult, que eu amo, gente, esse pó. Eu uso esse pó há anos, cara. Eu até tenho outros pó compactos aqui. É... Eu até tenho outras marcas, mas eu amo esse aqui da Vult. O blushzinho eu vou usar esse aqui da Toca de Natureza. Esse aqui blush onyx. Não sei qual é a cor dele. Já sumiu, já. A gente vai usando o Sony, ó. De levezinho aqui o blushzinho, ó. Bem garota. Ó. Bochechinha rosa super envergonhada. Já passei o blushzinho bem bonitinho, bem garota, tá? E agora eu vou vir aqui com o iluminador. Esse aqui é da Quindice Berenice. Eu amo esse iluminador de paixão. E aí eu venho passando ele aqui, ó. Olha, gente, o poder desse iluminador. Gente, vocês não estão entendendo como que, pessoalmente, esse iluminador brilha. Lá do outro lado da rua o povo vai me enxergar. Gente, esse iluminador é babado. Babado. Lindo. Maravilhoso. Agora eu vou passar na pontinha do nariz pra dar aquele glow de bem gringa, né? Porque as gringas ficam com aqui, ó. Ó, o narizinho aqui, ó. Ó. Iluminadinho. Aí eu passo bastante também. Fica um ponto de luz aqui. Eu passo. E aí, pra fechar, eu vou vir com um batom. Eu tenho dois. Tenho um batom aqui da marca que eu nem conheço. E esse outro aqui da Ruby Rose. E eu vou passar dois, tá? Eu vou vir primeiro com esse aqui que ele é um roxo super aberto, ó. Ele é maravilhoso. Ó. Ai, eu amo. Acho que eu vou passar só ele. Não vou nem passar o outro. Vou passar só esse aqui, ó. Ó. Olha, ele vai secar porque ele é mate. Maravilhoso, gente. Acho que eu vou passar só essa cor. Eu ia passar esse outro aqui da Ruby Rose pra poder deixar ele um pouquinho mais fechado. Mas eu acho que eu vou usar ele assim. Gente, eu nem sei se Julião passa lápis de olho, mas eu vou passar aqui pra dar uma coisinha mais bonitinha. Ó, Julião. Passei. Passei, Julião. E é isso, gente. Olha a maquiagem. Ai, tô muito, gente, muito princesinha com essa maquiagem rosinha. Ai, gente, eu adorei. Tô muito linda. Muito, muito linda. Muito princesa. Olha. A gente bota a argola, esse brinquinho, esse cordão aqui lá da 25 de Março pra dar um, né, um pá bonitinho aqui no rosto. Ai, que... Olha, a gente tá amando. Ai, gente, eu amei, amei. Esse aqui é o resultado, tá? Me conta aí embaixo se vocês gostaram do resultado da maquiagem. Eu gostei. É isso que importa. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo qual make vocês querem que eu tente reproduzir aqui. Muito que vocês tinham gostado dessa. Eu adorei. É uma maquiagem pra vocês serem meio marmizinha. É isso, gente. Não se esquece, tá? De se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar com a tua amiga e, claro, ir lá me seguir no Instagram, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau!